É o Caio, nossos lindos e nossos lindos, e eu estou filmando, e não vou aparecer na câmera de jeito nenhum, mas... Vou aqui, ó... Pessoal, dia de chuva, mas também estava lotado. Essa aqui é a senhora, olha o que é assim mesmo. Ó... Pessoal, e... Pessoal... Pessoal... Pessoal, e... Pessoal, vamos pro pânio, os patrocinadores, né? Pessoal, vamos pro pan, que eles vão fazer? Pessoal, vamos pro pano, é como se patrocinador? Esse é o versículo do dia. Esse é o texto do livro de hoje. Esse é o versículo do livro de hoje. Graças a Deus pelo investimento em evangelismo e precisamos continuar em oração por esse ministério também. O ministério esportivo é evangelístico, esse é o objetivo. O esporte é apenas uma isca. Tirando o Niltinho ali, o Caio, que são atletas, o restante é igual ao pastor, não é, Gerson? É, somos mais de Cristo do que atleta, né? Ok. Mas, domingo e sábado que vem, projeto, todo sábado, se vocês, meus irmãos, puderem ir lá, acompanhar, com os irmãos, esteve presente, vai estar presente sábado que vem de novo, não é, irmão? O pastor vai, sábado não vai poder novamente estar com os irmãos. Sábado estaremos acompanhando a União Feminina do Estado, recebi uma responsabilidade do nosso presidente da convenção. Cada membro da diretoria tem que cuidar de uma área. Minha área responsável são as mulheres. União Feminina é a maior área do Estado de São Paulo. Como tem mulher no Estado de São Paulo, União Feminina é a senhora Batista do Estado. Elas estarão reunidas nesse sábado agora para a União Plenária e preparando para o acampamento que será no mês de setembro. Nós não estaríamos representando a convenção, falando às mulheres, sábado pela manhã. O projeto continua. Conseguiu, Johnny, aquela fotinha? Vamos mostrar? Mesmo que vocês são missionários, eu falei aqui pela manhã, Francis Mar. Mas não tem nada com o Mar. É Francis Mar. É o nome paraibano mesmo, não é? É Souto Júnior. Ele está atuando na cidade Bonito de Santa Fé. Lá na Paraíba. Então, nós vamos receber ele no almoço aqui na igreja. Dia 3 de setembro. Então, você já vai se familiarizando aí com o nosso missionário da Junta de Missões Nacionais. Ele vai falar pela manhã, dia 3 aqui. E à noite, da Igreja Batista e César de Souza. Então, olhem por ele. Esqueçam o que eu falei pela manhã. Não é Mar. É Mar, né? Mas ele é uma pessoa boa. Meu nome é Francis Mar. Souto Júnior. Então, o nosso missionário continue orando por ele. Comece a orar por ele pela missionária da nossa junta. Acabamos indo nos reunir, né, irmão Souto Júnior? Preparando aí a campanha de missões nacionais. Que começa em setembro. Todos os domingos. De setembro, mais dois domingos de outubro. Todos os cultos serão voltados para missões. Jesus, transformação em vida. Olhem pelo irmão Souto Júnior, por toda a equipe que está na frente da campanha missionária de missões nacionais este ano da nossa igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Livro de Actos. Actos, capítulo 3, verso de 1 a 10. Actos, capítulo 3, verso de 1 a 10. O irmão que eu já encontrou o texto bíblico, se pudesse colocar em pé, em respeito, a palavra de Deus. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, com o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, Olha para nós. Ele nos olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata nenhuma, mas o que tem? Isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que escolhava. Assentaram a porta Formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe aconteceu. Atos registra a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Semana passada nós falamos de uma igreja que, semana retrasada, de uma igreja que estava prosperando. Uma igreja que estava em frango do crescimento, realizando a obra missionária, evangelização e discipulado. E meus irmãos, agora nós estamos vivendo uma igreja observando o agir de Deus como milagre. Uma igreja que não apenas crescia através da evangelização e do discipulado, mas ela via a ação do Espírito Santo operando na vida de enfermos, na vida de pessoas doentes, pessoas que estavam numa vida totalmente difícil, que aos olhos da medicina não tinha mais jeito. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela observou o agir de Deus. Porque naquilo que é impossível aos homens, tudo é possível para Deus. Meus queridos irmãos, nós presenciamos aqui a cura de um homem coxo. A igreja estava agora unida. Mais de três mil pessoas se dobraram a Cristo, entregando a vida a Cristo e passando pelo batismo. E agora, Pedro e João, indo em busca de conversa com Deus, indo à hora nona para orar, lá no templo de Jerusalém, eles encontram um homem, um homem que esmolava. E isso é uma serra corinqueira nos dias atuais. Você vai ao centro de São Paulo, você encontra muitos, muitos pedintes. Pessoas que precisam de algo, precisam de alguma coisa, que passam por você, passam toda hora. Alguns com medo, fecham os vidros do carro. Ninguém sabe se é um assaltante, é um se é um pedinte apenas. E meus irmãos, isso é uma serra comum nos grandes centros. Ali estava um homem, num lugar estratégico, num lugar onde passava muita gente. Ali estava um homem precisando de uma esmola, um dinheiro, algumas moedas, para poder alimentar, para poder sustentar a sua família, ou comprar alimento para viver. Ali estava um homem necessitado, ali estava um homem que não conseguia chegar sozinho. A Bíblia registra que esse homem, e meus irmãos, era coxo de nascença, e diariamente colocavam ele à porta do templo chamada Formosa. Além de ser pedinte, não tem condições financeiras, ele nem tinha condições de ir sozinho, andando, para pedir esmola na porta da igreja Formosa. Ele necessitava de ajuda, necessitava de pessoas, para colocá-lo ali, na porta daquela igreja, para pedir algo para si. Os inimigos do Evangelho, os inimigos da igreja do primeiro século, tentaram de tudo, parar e barrar o avanço do Evangelho. Prenderam alguns apóstolos, ameaçaram, fizeram ameaças, mas o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele continuou avançando. O Evangelho de Jesus Cristo, continuou crescendo. Prenderam os homens de Deus, mataram Jesus, achando que aquele Evangelho que Jesus havia anunciado, terminaria com a sua morte. eles mataram Jesus, entendendo que, não teria mais, como continuar, aquilo que Jesus começou. Mas a obra de Deus, em homem algum pode parar. A obra de Deus, ela avança, por mais que sofra atarves, por mais que sofra pressão, por mais que queiram calar, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus, ela avança. O Evangelho continuou avançando, com os discípulos espalhados por toda Jerusalém. Não tinha como negar, diante dos milagres que ocorriam, o poder de Cristo operando na vida da igreja. Não há como negar o que estava acontecendo. Meus irmãos, nós, com a igreja batista, cremos em milagres, mas nós cremos que o maior milagre que Cristo quer operar, é transformar a vida de um homem miserável, um pecador, em um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Esse é o maior de todos os milagres. Deus quer transformar uma pessoa que está totalmente longe dele, totalmente nas trevas, totalmente separado de Deus, quer transformar esse homem, trazendo esse homem das trevas, para se tomar a maravilhosa luz. Esse é o milagre. No primeiro século, era necessário, as curas, os sinais, para mostrar, a igreja, para que a igreja pudesse mostrar, aos homens e mulheres, sétimos, homens e mulheres, que não acreditavam, na pessoa de Jesus Cristo, era necessário acontecer esses milagres, para que eles pudessem crer, no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a igreja continuou avançando. Agora Pedro e João, se deparam com um coxo, que recebe a cura, e imediatamente, após ser curado, ele passa a glorificar, o nome de Deus. Pedro e João, meus irmãos, eram líderes oficiais, da comunidade. E ali eles estavam, indo, como de costume, orar, no templo. A Bíblia fala, da hora nona. A hora nona, eram três horas da tarde, segundo, o, relógio, romano. a primeira hora, seis da manhã, terceira hora, nove horas da manhã, a hora sexta, meio-dia, a hora nona, três horas da tarde. Este, o ver de Deus, acontece, três horas da tarde, na vida daquele homem, que estava pedindo, esmola. Havia, em dois períodos, de manhã, cedo e à tarde, momento chamado, de oração, no templo. E, nesse momento, era sacrificado, o cordeiro, como oferta a Deus. E, é para este evento, é para este momento, de custo, que Pedro e João, estavam se dirigindo, àquele templo. E, de repente, eles são parados, por um homem. Um homem, que estava à porta, da igreja, pedindo, esmola. E, é interessante, que, o texto diz assim, no verso 3, Aquele homem, vendo a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava, que lhe dessem, uma esmola. Meus irmãos, eu já passei, muitas vezes, os irmãos já passaram, também, por essas situações. Sabe, quando você está, andando na rua, eu costumo usar cartão, eu costumo andar com dinheiro. Algumas moedinhas. Eu tinha preparado, uma pessoa disse, olha, me dá alguma coisa, para comer? E, eu tirei, uma moedinha, que eu tinha no bolso. Dez centavos. E, mas, eu ouvi, tanta, desafor. Tanto, desafor. Falei, além de pedir, exige. Ele quer, falou, eu não preciso, desmola. Falei, você está pedindo o quê? Meus irmãos, e essa semana, eu vi, é, me passaram um vídeo, que, o rapaz, preparado, com o pedinte, e ele, abriu o vidro, falou, eu preciso, me dá alguma coisa, ele falou, não tenho nada, eu estou no cartão dele, tinha uma maquininha, o, o, o pedinte, eu posso, posso parcelar, o senhor. Já vim, isso? Falei, que, eles estão preparados, estão preparados. meus irmãos, aquele homem esperava, simples moeda, não é espetável, igual o pastor dele, esperava um pouco mais. Aquele homem estava ali, querendo algo para comer, algo para alimentar, ele precisava de uma escola. e é interessante que aquele homem já estava nessa situação há 40 anos. Se você ler capítulo 4 e verso 22, e Atos, olha o que diz assim, Atos 4, 22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Imaginem, meus queridos, vivendo 40 anos dessa situação, coxo de nascença, coxo desde o nascimento, todos os dias ele era trazido por alguém ao templo, a fim de pedir esmolas, a fim de ganhar assim a sua vida. O lugar costumeiro, o roxo, era a porta chamada formosa. Era uma pessoa desprezada. Ninguém dava favor. Ninguém dava atenção. Era apenas um pedido. Alguém desprezado pela sociedade. Mas acontece algo diferente nesse dia para esse homem. E eu chamo aqui de um dia diferente na vida do coxo. Um dia diferente na vida desse homem que era desprezado pela sociedade. Esse homem que às vezes ganhava algo, às vezes não ganhava. Um homem que esperava simplesmente algumas coadinhas, algum trocadinho. Mas esse dia foi um dia diferente. O colegiado, ele não tinha o costume de olhar para as pessoas. Como que envergonhado, ele com a cabeça baixa, pedia uma esmola. Não encarava as pessoas que estavam indo ao templo. Mas ele, me dá uma esmola, por favor? Me dá uma esmola, por favor? E nesse momento, passa Pedro e João. E Pedro e João olham para aquele homem e diz, olha para nós. A ordem de Pedro para o coxo foi, olhe para nós. E aí o coxo foi, imagina a decepção daquele coxo, a olhar para Pedro e João e a ouvir as primeiras palavras de Pedro e João. nós não temos ouro e nem prata. Imagina o que ele pensa naquele segundo. Se eu tenho ouro e nem prata, o que ele vai me dar então? Que decepção! nós não temos ouro e nem prata. O que ele pensa naquele coxo é o que ele pensa naquele coxo é o que ele pensa naquele coxo?